Música Esse projeto aqui em Salcars eu comecei a verificar, procurar crianças de baixa renda para montar uma equipe. Esse projeto eu comecei em uma média de umas 10 crianças e não tive ajuda nenhuma de órgãos, nem prefeitura, nem vereadores, nenhum. Cada criança que aparecia na academia, a gente fazia um cadastro com data de nascimento, os direitos, principalmente os telefones dos pais para a gente se comunicar com qualquer probleminha que ia ter. E também os kimonos, eu mesmo que bancava os preços, não tinha ninguém que ajudava. E muitos dos garotos que não tinham condição de vir para a academia, eu ia buscar alguma fiorinha que eu tinha. Os projetos sociais que ele mantém, faz com que a gente que chegue de fora, que trabalhe o dia inteiro, que não tem conhecimento de estudo que ele vem fazendo, faz com que a gente tenha um pouco mais de dedicação para com o próximo. O projeto social do Mauro começou bem antes de 2007. Mas nós em 2007 formalizamos esse projeto social. Eu tive a oportunidade de ajudá-lo na questão documental, né? E em algumas aulas também, algumas, né? Porque a maioria era ele quem dava com a gasolina dele, ele passava na casa das pessoas que não tinham condições financeiras, né? Ele doava kimono e fazia esse trabalho social. Primeiro porque ele acredita no ser humano, né? Então ele acredita nesse poder transformador do esporte. Então eu acho que isso foi a maior motivação dele. em transformar pessoas. Uma pessoa que realmente tem um coração que não é dele. Dentro da academia, a inclusão social, né? Com as pessoas que treinam com a gente, né? Deficiente visual, deficiente motor, né? As mulheres. Então assim, não tem aqui... Vem pra treinar, quer fazer jiu-jitsu, ele tá disposto a ensinar. Independente de quem seja. E depois de um tempo, com a persistência e com o desenvolvimento, os treinos ficaram mais duros. Porque essa molecada ficou muito boa. Eles iam pra campeonato, todos eram pólio, sem exceção. E muitos ganhavam campeonato. Muitos ganhavam campeonato. Tem exemplo que tá nos Estados Unidos, tem exemplo que tá... Mesmo quem não siga carreira, tá na parte profissional, foram... Assim, além da parte técnica, ele conseguiu desenvolver valores nesse pessoal. Você percebe que ninguém se perdeu, todo mundo ou virou lutador, ou é um bom profissional na área que atua. Isso foi bem legal. O objetivo do projeto era tirar a criançada da rua, que muitos deles aqui estavam escambando pra um lado ruim das coisas, né? E onde que a gente orientava, tanto na parte física também, na técnica, a gente fazia bastante. E na cabeça da garotada também, né? Que é uma coisa que mais pegava. E com isso, graças a Deus, foi chegando mais gente, mais crianças também. E saímos bem nisso daí, porque revelamos um monte de garoto bom. As horas pras crianças eram três vezes por semana. Então, eu fazia umas brincadeiras lá, colocando umas técnicas de jiu-jitsu no meio. Os meninos do projeto participavam de campeonato. Principalmente, todos eles eram em São Paulo, lá no Bay Barione. Onde que eu alugava uma van, os pais que podiam ajudar no pagamento da viagem, tudo bem, me ajudavam. E aqueles, eu bancava também, tirava dinheiro do bolso. As crianças que eu levava no campeonato, eles, principalmente, ó, incrível que pareça, iam muito bem. Tinha o problema da dança, nunca ter participado, mas depois eles criavam um certo ambiente lá. Então, foram melhor ainda, desde a segunda, terceira vez. E me criou um certo problema, porque tinha muita gente que via essa garotada indo lá. E aparecia mais garota, né? Então, já as coisas começou a pesar pra mim, porque eu não tinha ajuda de ninguém. Os primeiros que se destacaram no esporte, ela foi o Cobrinha, que é o Ruben Charles Maciel. E o Thiago Silva, que foi campeão no MMA. O Cobrinha, como o Ruben Charles Maciel, eu chamo ele de Rubim. Ele já fazia capoeira, né? Um dia ele me chamou, veio comigo lá pra ver se eu cedi um espaço pra ele fazer aula de capoeira. Aí eu chamei ele pra fazer juzitos e pra treinar junto comigo ali também, que ele tava começando. Nós ficamos fazendo os treinamentos à parte. Pô, o cara com o movimento, cara, que era incrível. A capoeira já facilitava pra ele fazer aquele tipo de movimento, né? Ele trabalhava numa padaria, né? Onde ele fazia os panes, panetones. Então, a gente saía pra vender, pra conseguir dinheiro pra ele participar das competições. O cara era incrível, né? Já com pouco tempo, você percebia que ele tava detonando pra valer mesmo. O Cobrinha, ele sobressaiu no jiu-jitsu, porque ele era um cara dedicado no que fazia. Gostava de treinar barbaridade. E isso começou a competir a partir da faixa azul. E a uma das competições que ele ia também, ele impressionava meio o mundo. Todo mundo olhava, ficava vendo aquele magreiro rolar lá, que deixava todo mundo impressionado mesmo. O Cobrinha, ele me impressionava até a mim, devido ao movimento que ele fazia. E também, ele se tornava um cara. Por pouco tempo de jiu-jitsu que ele tinha, já parecia que já era um cara completo. Tanto na produção de guarda, como na passagem de guarda. O Cobrinha trabalhava com a confeitaria. Ele fazia bolo, pão, panetone. Depois ele montou um templo, uma padaria pra ele. E onde ele começou a fazer panetone. Cobrinha, vamos entrar no assunto aqui que a gente não poderia deixar de falar aqui, que é o nosso grande Maurão, Mauro Pacífico. Mauro Pacífico, claro. Ele foi um dos apoiadores assíduos nossos. Cara, o que esse cara fez pela gente, eu acho que ninguém mais faria. Em todos os sentidos, cara. De treino, da maneira que ele podia. Cara, ele arrumava ou às vezes pagava do próprio bolso a van pra poder levar a galera pra São Paulo pra competir. Ele foi um cara... É difícil falar dele. E nunca quis nada em troca, cara. É impressionante. Então, é um cara que, com certeza, a gente deve muito a ele. E se não fosse ele, a gente não teria chego onde a gente chegou junto aí. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí do Mauro, a importância que ele teve aí na tua vida. Eu falo com muita emoção, muito carinho. Porque se não fosse o Mauro, eu não estaria aqui, né? E voltando um pouco atrás pra falar do Mauro também, que é importante. O Mauro, quando eu tinha confeitaria, o Mauro pegava os panetones. Eu fazia panetone trufado e eu falei assim, Mauro, vamos arrecadar dinheiro pra gente poder ir pros campeonatos, então, né? Eu vou fazer panetone trufado. E o Mauro falou assim, Cobrinha, uma boa ideia. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é panetone trufado, mas o jeito do Mauro, que vocês mesmo conhecem, querendo ajudar todo mundo, ele falou pra mim assim, vamos fazer isso. Tá, então vamos fazer isso. E aí eu comecei a fazer panetone trufado. Só que eu comecei a fazer vários panetones trufados. E eu coloquei três na mão do Mauro. Mauro, vambora, tem que vender. Vamos vender, eu vendo aqui. E daqui a pouco eu falo assim, Mauro, cadê os panetones? Cobrinha, já vendi. Eu falei, como assim já vendeu, Mauro? Já vendi. Eu falei, então tá. E o Mauro não sabe falar não. Eu pegava mais três e jogava na mão do Mauro. E daqui a pouco o Mauro me falava assim, eu falei, Mauro, e aí? Não, já vendi. Eu falei, Mauro, já vendeu? Eu falei, pô, a gente vai ficar rico desse jeito. Vendedor mais grave que existe. Vamos parar de fazer jiu-jitsu, vamos parar de fazer tudo aqui. Vamos só vender panetone trufado. E aí eu peguei de novo. Fui dando panetone pro Mauro. Chegou uma hora. Quem chegou em mim e falou assim, Cobrinha, preciso falar um negócio. Eu falei, Mauro, não precisa falar mais nada. Vamos continuar vendendo panetone trufado. Ele falou, não, Cobrinha, eu preciso... Rubinho, ele não falava nem Cobrinha. Ele falou, Rubinho, eu preciso te falar uma coisa. E eu não queria deixar ele falar. Eu falei, você tá ganhando. Pô, vamos continuar vendendo. E ele me falou assim, Cobrinha, Rubinho, eu quero te falar um negócio. Os panetones que eu tô pegando, na verdade, não é que eu tô conseguindo vender, é que eu tô vendendo tudo pra minha irmã. eu tô forçando a minha irmã a comprar. Então, é isso, né? Na verdade, até nessa forma, né? Ele queria me ajudar. Só que... Eu tô pegando, né? Eu tô pegando, né? Eu tô pegando, né? Legenda Adriana Zanotto